O seu José precisa de transfusão de sangue pelo menos uma vez ao mês. Ele tem mielodisplasia, uma deficiência na produção de células sanguíneas, causando anemia. Por isso, precisa das bolsas para viver. Ele salva a vida, né? Então eu peço muita gente que a dou faz a sua doação, que é uma caridade que você está fazendo para o próximo. E assim que essa bolsa de sangue que ele está usando saiu do estoque, o doador recebeu uma mensagem, informando que ele salvou uma vida. As identidades são preservadas, mas o ato de amor ao próximo, esse é reconhecido através desse novo serviço do Hemocentro Goiás. A ideia do programa Mensagem de Vida é exatamente essa. Aproximar o doador desse processo final tão importante que é a concretização com a transfusão. O Maicon é doador de sangue. Esse ano já doou plaquetas 20 vezes. Essa parte do sangue pode ser doada duas vezes ao mês. E assim que as plaquetas foram usadas, ele também recebeu a mensagem. O dia se transformou para melhor. Antes, né? Não tinha as mensagens e já era algo que a gente saía daqui com as energias assim renovadas, né? De estar podendo fazer o bem ao próximo, né? Agora a gente poder receber uma mensagem, né? Ver que ela, né? Pô, o destino ali. É algo que meio que você visualiza aquele simplesato que a gente fez ali, né? Então, é super bacana isso daí. Acho que é uma ideia muito legal que eles tiveram aí. Por enquanto, o estoque do Hemocentro de Goiás está tranquilo. Mas com a chegada do mês de dezembro, as férias escolares, as festas de fim de ano, esse estoque acaba ficando baixo. Muitas vezes até crítico. Por isso que as equipes do Hemocentro intensificam as campanhas de doação. Lembrando que cada doação pode salvar até quatro vidas. Nós convidamos aqui você que está com as suas férias programadas. Antes de viajar, venha até o Hemocentro, faça a sua doação e contribua para o aumento dos nossos estoques. Para doar sangue, basta se encaixar em alguns pré-requisitos. O processo todo, até a coleta, dura em média 40 minutos. Basta ter entre 16 e 69 anos, estar em bom estado de saúde, pesar pelo menos 50 quilos, ter dormido pelo menos seis horas na última noite para estar descansado e trazer um documento oficial com foto. Lembrando que nós temos nove unidades, além da nossa unidade móvel, que você pode acompanhar no nosso Instagram, onde ela estiver. Então pode fazer sua doação aqui no Hemocentro, em Goiânia, em Rio Verde, Catalão, Série Chataí, Quirinópolis, Porongatu e Porai Formosa. Tchau. Tchau.